Quem é, Gêna? Eu Aham, viu? Olha ali, ó Abana, abana pra aquela menina ali Olha ali, ó Abana Abanei, ó Abana, tu? Olha ali, quem é? Olha ali, Sônia Onde é que tu tá arrumada pra ir? Onde é que tu vai ir, Gêna? Ai, que legal Onde é que tu vai ir, Gêna? Fala, Gêna, tu vai Com a sua roupa, que roupa é essa? What kind of suit is that? Snowsuit Snowsuit? And where you going with your snowsuit? Where you going with your snowsuit? Cadê as minhas meninas? Ela fala assim, o Tim tem quatro, viu? Ela fala assim, tem quatro meninas Eu, a Isabela, a Rebeca e a Bibi As quatro meninas do Tim Virgínia, eu vou lá passando uma camadinha nessa menina, tá? Que eu já passei o... Eu já tô descendo Eu já passei o antibiótico Tu acha? Eu botei o antibiótico, quero mais... Vamos, senhora, faz, se põe agora ou deixa pra... Eu faço uma camadinha E aí Eu faço um tem Fozão E aí É O que? Es no Es naudi Olha como os teus! Onde suas teus é? Onde seu teus é? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Como esse, como esse Gril eles, Jenna, gril eles O que você fez? O que você fez? Sim, Lily O que você fez? A banda, dá tchau Dá tchau Manda um beijo Manda um beijo Ah